... ... ... ... ... ... O texto salva para serrificada, disse que foi proclngueira... Jesus Cristo! Surgiu, foi proclegor que está pro Rodrigo Gilara? A nossa educação realmente precisa ser respeito? aqui nessa galera no mercado o mundo Isso é o jovem NÃO PAUSA DA BADI VOCÊS NO PAUMA DO GENTARVOS NO PAUMA DO GENTARVOS VOCÊS NÃO PAUMA DO GENTARVOS PEDRO CAGINHO ACHANDO AQUI A polícia, o que é todo esse, o que é isso? O que é isso? É isso aí? 1, 1, 2, 1, 2. 2, 1... 3, 2, 3, 2, 1ado Isso é Reg banging von-seugues 8, 1, 2, 1 Que Are You ! Que Are The Canal! Que Ouau! Que Are You! Que Dua Noat! Os Camisos Delfyspôls! O Morning Bungas. Resumindo o teste da peleadora Resumindo o teste da peleadora Resumindo o teste da peleadora No coloco No coloco Metire-me na pelea With a docação no cologecido Ito lunes no coloco O teste da peleadora Oh Verde Os mais empenados Se veem as que está proibido E não estou aqui e que saiuu a nele E que saiuu Vim o하고 nassimu Vim o que saiuu Vim o que saiuu Se o meu som Vim o bülham Abel Aquei Farm Vim o que saiuu Bende Aquei E o que saiuu E vocês falaram que tem setenta por cento dos professores Eles estão sendo coçados por cento dos professores Música Se você não vai fazer o nosso O meu lado é o meu lado, a 10% O meu lado é o meu lado Se está comprando o meu lado é o seu chico Eu já vi que eu tenho a mão Eu tenho que o seu lado Você é o meu lado, eu tenho que ser o meu lado Que é o meu lado, eu tenho que ser o meu lado Você é o meu lado, eu tenho que ser o meu lado O domingo é a mão para ver você! A mão para mim, o cara! Irmã une vez, O domingo é merguloso! Seis, ex-tribuiu, Mais pôr burguesa, Neste, você vai ser me. Neste, você vai ter uma vez, Neste, você vai ter uma vez, Manda o caralho! E aí Não é sozinho O que é mais dinheiro Não é legal O que é que a gente não tem E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?